com o nosso convidado, o Papito Tomás, o jefe interino de SCAL, e também o nosso convidado com Conrad Anzac, que é arqueólogo e que está aqui na Boneiro também. Bom dia a nós, Sr. Tomás, obrigado por aceitar a convidação. Bom dia, Pabllo, bom dia. Aimec e a família da FFM, bom dia. Obrigado pela oportunidade que você brinda a nós, para que nós possamos trazer alguma informação, de qual a Cuscar, junto com o nosso amigo Conrad Anzac, está fazendo o terreno de arqueologia aqui na Boneiro, e tem uma história grande atrás. Ok, interessante. Bem-vindo também a Conrad Anzac. Este compreendeu um tiqui papiamento, sim, mas, naturalmente, este defendeu a sua culpa melhor em espanhol, então, com nós conversamos em espanhol. Bem-vindo, Bonaire, e espero que te gostou já a isla. Pequeñita, mas bonita. Sim, muitas gracias. Muitas gracias por ternos aqui, em 99.9 FM. É um prazer. Olá a todos, Bonairo. Bom, sim, eu como venezolano, em realidade, e como alguém que conhece muito das islas de Venezuela e trabalha lá, é um Bonaire que já estado aqui três vezes. Me sinto como em casa. Quando escutam teu nome, dizem, não, pode ser que é venezolano, mas quando escutam falar teu espanhol, dizem, não, não, é de espanhol, de Venezuela. Suena um pouco mais venezolano, sim. Bem-vindo com nós também. Papito, como você está aqui, você está aqui com o arqueólogo aqui, Sr. Conrad Anzac Tanaboneiro? Bom, eu estou fazendo com a minha vida um ano atrás, no ano de 2019. Um, eu estou fazendo com a oportunidade para ter um estagero que se chama Olivier. Olivier está o mais grande do Conrad. Ok. E o Conrad, sua mãe e sua mãe, também está arqueóloga. Wow. Então, é arqueologia do Zanger. De Zanger, correto. Então, o Dor de Olivier, você vem em contato com a minha família aqui. Então, para nós, como escalta, é um honor de 40 anos passados, nós pudemos trazer alguma informação mediante de uma noite de informação do Pueblo Boneriano, com a tata Andrei de Conrad A13, de sua investigação com a cidade na região entre E-Sanaboneiro, Corsau e Arruba e a costa firme da América do Sul e da Venezuela. Imagina, você tem uma área que tem uma grande história. Segura, sim. Se você for, se você for, se você for, se você não passar, 16, 17, 18. Então, o século é um muito importante caminho para o desenvolvimento em um grande atumologado na nossa região aqui. E, atualmente, nós temos visita com o Conrad Seca nós, com o Arranha e o Encargo para fazer uma investigação chiquita para nós. bonita isso chiquita que nós temos lá na costa com o Clem Boneriano. Ok, ok. Por que dia quando vai ter que ir na Boneriano? Bom, atualmente, não há três semanas se que nós. Ok. Se está aí for de fim de agosto. E também que é de um paritempo, mas, tá? Não, para a cidade, agora está só, bom, manhã, que está o último dia. Ah, ok. Então, eu tenho que ir com o seu trabalho, para fazer um trabalho, que tem o seu encargo. Então, como vai vir, nós turistas que vão e não tem histórias em grande escondida da terra. E, então, durante a nossa conversação, nós vamos ilustrar junto com o Conrad o que é o que o Bonero tem a história em sua escondida. Ok, então, eu tenho que ir para você com algum produto para mostrar. Conrad, Bonaire, você já conhece por intermedio de sua família, ou seu pai também te contou algo sobre a isla e tudo. Como você chegou a Bonaire? Bom, na realidade, a primeira vez que eu vim era no ano 2016, que eu vim para fazer uma rápida, pequena, simplesmente, prospecção da salina no sul de Orange Pan com um colega meu, Ruth Stelten, que é arqueólogo. E, bom, meu trabalho doctoral se tratava de as salinas nas islas de Venezuela, na isla de la Tortuga e em Cayo Sal, no archipiélago dos Roques. Então, por aí, conheci um pouco da isla e entré. E, bom, depois, com este projeto de dois anos financiado por a União Europeia sobre o contrabando, ou, digamos, eu prefiro chamar o comercio informal do século XVII e XVIII com terra firme, bom, já conheci muito melhor Bonaire o ano passado quando vim e agora, por suposto, estas três semanas que he estado aqui excavando, bom, conheci muito bem, também, Chiquito Bonairu. Bonaire pequeno. Exato. Este livro o escreveu também, Islas do Sal. Exatamente. Bonaire também cai dentro? Há muitas coisas que têm que ver com Bonaire. Similaridades. Exato, porque é todo o mesmo mar e para mim, o mar, em realidade, mais de ser uma barreira, é algo que une e o sabem muito bem as pessoas que vivem aqui, a gente da costa de Venezuela, que há muitos vínculos. Tens três semanas na isla, hoje é o último dia, foram três semanas intensivas? Sim, eram muito intensas. Fomos, acho que, sete vezes com a ajuda de Estinapa, que nos levou na lancha os rangers, em Mala Isla, e estivemos aí todo o dia, faz muito calor, foi muito intensa, excavamos 18 poços de um metro por um metro, mais de 40 poços de prova, e conseguimos uma mostra muito interessante do que aconteceu aí. Ok. Eu estou vendo na mesa, traíste alguns artefatos. Exacto. Tu podes começar a explicarme de que se trata e o podem ver também por Facebook, televisão também. Exactamente. Bom, o que mais conseguimos é de esta loza, de esta loza criolla, e isto eram vasijas que eu supongo que vinha de Venezuela. Correcto. Então, os barquitos de frutas ainda estavam trazendo isso para venderlos nesta época, imagínate. Então, desde esse tempo. Desde esse tempo já vinha mercantia de Venezuela, porque o principal que vinha de Venezuela era o cacao. Então, em Chiquito Boneiru há uma ruina, esta ruina eu supongo que era um almacén. não tinha ventanas, tinha só abaixo como uns espacios por onde passava o ar. Então, provavelmente, aí amontonavam os sacos com cacao, que era uma bodega. Uma bodega, exacto. E traiam também de Curacao a mercantia que iam vender em terra firme. Então, telas, cerâmicas, por exemplo, este, Delves Blau. Isto se conseguiu em toda Venezuela, em sitios arqueológicos desde Lorinoco até os Andes, em toda a costa. E o conseguiste em Bonaire Pequeño. E o consegui aí. Então, isso era o que vendiam depois em terra firme, junto com telas, com comida, com outras provisões que não havia na província de Venezuela porque os espanhóis não se davam abastos, não tinham o comercio para, 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 na colônia. Outras coisas, bueno, botellas de vidrio conseguimos, isto é, de siglo XVIII, todo isto é do siglo XVIII, de como mil, de primeira mitad do siglo XVIII. Wow. Entre outras coisas, bueno, pipas, estaban aí fumando pipas holandesas, algumas são de jáudas, então, bueno, também se recreaban a sua maneira. Cucharas, aqui há uma cuchara de peltre. Wow. Esta era a época quando o tenedor ainda não se havia inventado, então, todo o comiam com cuchara. Além disso, aparte de as vasijas, conseguimos muitos restos alimentícios, então, comiam kiwa, carcó, comiam também vaca, comiam cabrito, e até conseguimos um fragmento de um budare, onde provavelmente se fazia arepas. Wow. Então, aí estou entendendo um pouco melhor como não só o comercio, mas as tradições e a identidade também do bonairento de hoje está muito vinculada, o sabem bem os bonairentes, mas no passado profundo também está muito vinculada com venezuela. E outras coisas interessantes, este, por exemplo, é um pasabaquetas de um mosquete. É, na parte de baixo havia uma baqueta que é um palito de madeira com o qual se metia no barril a bala e a pólvora. Isto indica que aí defendiam algo. Havia um mosquete, havia também várias balas de mosquete, então, tinham, claro, algo valioso no almacém, no cacao, tinham também dinheiro. Isto, por exemplo, uma bebida de um sapato. Então, no século XVIII utilizavam as bebidas, mas as utilizavam em os sapatos. E é uma bebida muito bonita. Aqui há umas tijeras que provavelmente, eu, por agora, acho que eram de um cirujano, mas tenho que investigar mais. umas tijeras muito finas, muito bonitas e decoradas. E algo que talvez me chamou muito a atenção, conseguimos dois balas de cañão. As conseguimos em terra, no campo, onde excavamos frente à la ruína, onde estavam acampados. O que é possível é que elas foram disparadas de alguma embarcação, de um barco que passou por frente da isla. Então, havia alguma refriega, algum, quizás, corso espanhol, um barco corso, atacou o campamento, sabendo de que aí havia contrabando que iba em contra das leis, digamos, comerciales españolas. Pero para os holandeses nas islas aqui e para a gente local, isto era simplesmente comercio informal. Assim viviam, assim subsistiam. Tremendo. Eu creo que depois de escuchar isto, eu mesmo, o senhor tem que regresar, papito, está demasiado corto as três semanas. Aí, de repente, há muito mais que descobrir aí. Seguro que sim. A base de artefatos que o Conrado acabo de mencionar hoje, não está muito interessante para fazer uma investigação para sacar de que período exato não está e de que origem não está. Esta é uma indicação, amigo, para mim, estava da timbida para o clé em Boneiro. Correctamente. Então, não estava bem importado em boto, conectado, ter a firma e voltar para o clé em Boneiro. Correctamente. Em verdade, se este caso, tem contato com a família Conrado aqui, Conrado e sua irmã, sua tata, não está querendo suficientemente informação para tratar um documental ou uma história de papel que pode suministrar para as pessoas que estão visitando o museu de Boneiro. Para que se vejam que história de clé Boneiro tem. Que rol de clé Boneiro também é uma banda de Boneiro. correctamente. E portaram muito bem que estava escurrando de Boneiro no mês do século anterior. Correcto. Pero Conrad, seguro vais ter que voltar porque te pôs curiosos com o que conseguiste. Claro que sim, claro que sim. De verdade que quero voltar. Há muitas coisas aqui ainda para entender melhor. O siglo XVIII é talvez um dos mais desconocidos aqui na isla. E sim, me deixa muito curioso de verdade. Esta investigação segue, é um projeto que termina no ano que vem, mas eu ainda tenho que analizar tudo isto ao regresso da minha universidade em España. Tenho que juntar com os documentos e pouco a pouco vão sair várias publicações científicas, mas também publicações para o público aqui em Boneiro para que leia, para que entenda melhor de seu passado. E junto com SCAL queremos justamente difundir isto. Ok. Tu trabalhas desde España, aí é o seu centro. Sim, eu sou investigador na Universidade Pompeu Fabra em Barcelona. Wow. Então, há trabalho todo o ano para vocês. Sim. O trabalho de vocês não termina nunca. Não, não, não só é excavar, mas depois na computadora, depois analizar e fazer um monte de outras coisas. Ok. Papi, agora, não é porque dependendo, você pode imaginar um documental, você pode vir com mais informação agora, com o Conrad está claro com toda a investigação. Seguro que você, Aymet, está sendo agora, quando a gente acaba com sua investigação, eu quero, eu quero, eu tenho um parilona, seguro, então, eu tenho dados, eu tenho compilado junto, então, eu tenho informação para suministrar nos habitantes e visitantes que estão bem perto de nós aqui no Buneiro e no Museu Buneiro. Você sabe, está algo como você quer com a nossa comunidade, com ensaia, camina também para o nosso museu, para não ser reconhecidos e ter informação. Eu souber, não tem, mas se você não vinha perto do museu, você não me manda para informar. mas se você não vinha, mas se você não vinha, mas se você não vinha, você não vinha, mas se você não vinha, não vinha, não vinha. Sim, sim, você tem um tipo mais grande. Wow, imaginau. Não, interessante. Conrad, aqui há bastante venezolanos também, eu não sei se te encontraste com qualquer país aí, mas, você pode mandar um saludo para o povo de Buneiro, para os paisanos que estão vendo agora, te despides, porque eu acho que muito pronto vai voltar. Sim, claro que sim, foi um prazer, bom, mando um saludo para meus amigos venezolanos que conheço vários aqui, a os que não conheço também, um saludo fraternal, a todos os Buneirianos também, um grande abraço, e bom, nos seguimos vendo, sigam pendentes, arroa arcarib, é o twitter de meu projeto, aí podem seguir os vídeos, as entrevistas e outra informação que vai sair, bom, muitas graças por ter me aqui. Podes repetirlo outra vez? Sim, arroa arcarib. Ok, arroa arcarib. Exatamente. E aí podem ver vídeos e tudo. E, mire, o bote aqui está o Buneirianos, não? Exato. Aqui está um bote que o Corrado tem a ver. Aqui tem a descrição de seus trabalhos com a área de os roques, da tortuga, e também tem muita informação sobre Buneiro, que é muito interessante aqui. Isto você pode ler online gratis, busquem Islands of Salt, lêem gratis todo online. Islands of Salt. Exatamente. Listo, assim de fácil. Conrad Ansak. Correta. E o importante, está com o nome do Conrad tem a chance para mencionar, mas em sua investigação na isla de lá, ele encontrou uma isla de Asta que está conhecida como um habitante de Buneiro. Então, o que é mesmo? para mim, não é? Sim, algo muito interessante. Em Los Roques tem uma isla que se chama Isla Agostín onde há umas rancherias de pescadores e na isla os pescadores de antigo sabem que a isla se chama Agustín Todé, que vivia aí Agustín Todé, um Buneiriano. Um Buneiriano. Era um dos primeiros habitantes da isla e tinha até uma vaca que se chamava Rita. Wow. Sim. Então, Buneiro estava muito longe. Sim. Muito presente em Los Roques. É boa notícia, tremenda informação. Sim, sim, é correto. Segura, segura, é importante estar com a história que o Buneiro vai exponer aqui em um tempo e vai dar um valor agregado na nossa história de Buneiro. Então, para nós sentir, também isso é escrito, mas tem a sua história, tem a sua cultura, tem a sua valor. Então, o qual nós como habitantes nós sentirmos orgulhos de Buneiro pequeno que não está aqui com a história grande de história, com a grande valor. Correcto. Conrad, podemos mandar um saludo para a sua mão direita também. Não quis falar, mas está acompanhando e nos projetos, me imagino. Claro que sim. Minha mão direita Valeria Corona, minha esposa, que sempre me acompanha. Então, é mão direita, mão esquerda, as duas. Todas, exatamente. Sem ela não poderia fazer isso. Ok. Éxito com o projeto e vamos a escutar e vamos a saber mais de ti em o futuro. Claro que sim. Claro que sim. Um prazer. Um prazer. Muchísimas gracias. Obrigado. E você da Conrad Anzac, Papito? Sim, de minha parte, eu tenho que ir. Eu estou contente com nós por um programa que eu ainda me conheço. Depois de Bonero, Conrad, vai em Corsal, também tem um encargo muito importante para ir em Corsal. então, então, eu tenho que ir em Corsal, então, eu tenho que ir em Corsal, eu tenho que ir em Corsal, eu tenho um veículo com o Clém Bonero, então, eu tenho que ir em Corsal, um lantois. Tremendo. Porque o Clém Bonero, eu tenho que ir em Corsal, eu tenho que ir em Corsal, eu tenho que ir em Corsal. Ok. Obrigado, eu tenho que ir em Corsal, com a cooperação e sustento de Life FM. Por tempo? da nossa próxima visita de Conrad e portá-lo a abrir para nós seguir com a mamãe, mas é curioso, não sei mais ok, bom? Obrigado, Conrad, Anzaki também, Papito, Tomás, com a nossa conversa com a nossa conversa, nós temos que cumprir um break agora nós vim de back